Fala galera, beleza? Aqui é o Dior, a gente está começando mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos de um produto que é muito famoso nas vendas na rua E que até hoje eu nunca vendi esse produto, que é o que? Brigadeiro, galera, é isso mesmo que vocês ouviram Eu vou fazer uma série aí, começando a vender brigadeiros Já faz dois anos que eu estou vendendo na rua e eu nunca vendi o brigadeiro, para falar a verdade Eu nunca tinha vendido produtos caseiros, eu sempre vendi produtos industrializados Porque as vendas por si só, elas já dão um trabalhinho Então quando você tem os dois trabalhos de produzir o produto e vender, você acaba investindo muito mais tempo E, bom, no caso eu não tenho muito tempo para ficar investindo aí em mão de obra para produzir o produto Então por isso que eu sempre vendi produtos industrializados E também eu sempre recomendei às pessoas, quando você for começar a vender na rua A começar com produtos industrializados, porque você vai aprender primeiro a vender E depois que você aprender a vender, depois que você já estiver desenrolado aí nas ruas Para conversar com os clientes, na sua abordagem, em tudo Aí sim você parte para os produtos caseiros, porque também vai te dar um lucro muito bom As pessoas dão mais valor em produtos caseiros E assim, produto caseiro tem prazo de validade se você não vender Então, por isso que eu sempre recomendei vocês venderem produtos industrializados no começo Mas depois que você já estiver fera nas vendas, aí sim, meu, você vai para o produto industrializado Porque ele tem um valor aí agregado muito maior, tá bom? Então o que que aconteceu? A minha mulher, ela despertou aí a vontade de querer começar a fazer os brigadeiros Então eu não estou sozinho nessa A minha mulher vai me ajudar, tanto que ela já viu aí algumas receitas E a gente, daqui a pouco a gente vai lá na loja para comprar algumas embalagens Para a gente dar uma estudada aí sobre esse produto, tá bom? Mas lembrando que essa é a primeira vez que eu vou começar a vender os brigadeiros Eu nunca vendi e por isso que eu vou começar essa série aí Eu vou mostrar o passo a passo, desde a gente ir comprar o material Fazendo os cálculos, mostrando aí as embalagens Mostrando aí as vendas em si também E também uma parada muito bacana também Que a gente vai divulgar os nossos produtos nas redes sociais Então se você é o empreendedor aí, se você também vende na rua Nessa série eu vou mostrar como que você faz para você criar ali uma página no seu Instagram Deixar ela arrumadinha, criar uma logo aí para a sua empresa, né? Para o seu negócio E várias outras dicas aí de vendas, de marketing e tudo mais, tá bom? Então, meu, já deixa o like nesse vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum episódio dessa série E é isso aí, pessoal, vamos lá Que eu já estou terminando de me arrumar, minha mulher também E a gente vai lá para a lojinha para vocês verem como vai ser tudo isso, tá bom? Então é isso, pessoal Tamo junto e vamos nessa! Aí, pessoal, chegamos aqui onde a gente vai comprar as coisas, as embalagens, os produtos Eu vou mostrar para vocês conhecerem como que é essa loja aqui Eu não, você que está com a chave? Olha lá, Bianca não travou o carro Sou a doida Nossa, ela deixou a chave no contato Você até é a doida, mulher? Misericórdia, a mulher está doidinha, doidinha, doidinha É a emoção, né, amor, de começar a série Fala aí Então, pessoal, a gente chegou aqui na loja Pirueta Fica na Fernão Dias aqui E a gente vai fazer aí essa série Eu vou mostrar para vocês A gente comprando as embalagens A gente fazendo ali os cálculos ali, mais ou menos por cima E vocês vão ver quanta coisa que tem nessa loja aqui Meu, essa Pirueta tem tudo que você imaginar Tem coisa para casa, tem decoração Tem... quem mais tem? Tem de tudo Tem brinquedo, comida, tem tudo Tem material de escola Tem tudo, material de escola Então vocês vão ver aqui que da hora Olha a fachada aqui deles Nossa, ficou da hora esse take, hein Ó, a gente já chegou aqui nas prateleiras Onde só tem coisa aqui para a gente usar Para fazer os doces, brigadeiro, fazer bolo Olha só quanta coisa, pessoal Tem de tudo Olha o tanto de chocolate, ó Gente, a gente está aqui nessa parte aqui Onde só tem coisa aqui de confeitaria Então olha só a quantidade de coisas que tem aqui Olha só o que tem aqui fica aqui, ó Olha só os formatinhos, nossa tem muita coisa pessoal Vocês não tem noção Olha esse corredor inteiro aqui, ó Olha só as letras, ó Olha só as letras, ó O que você achou, amor? Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, de coraçãozinho. Olha que legal. Tem de coração, nossa, tem muita coisa. Duas horas depois... Fala, pessoal, já voltamos aqui em casa, já estamos com todas as mercadorias aqui. E, galera, foi o seguinte, então, a gente comprou todos os produtos pra fazer o brigadeiro e também a gente comprou umas embalagens, pensando aí no dia dos namorados que tá chegando. Então, a gente vai aproveitar essa data aí pra fazer várias encomendas aqui na nossa região. Aqui, a gente conhece bastante gente, então a gente vai aproveitar isso pra fazer uma renda extra aí também. E outra coisa também, galera, é o seguinte, eu não vou mostrar nesse vídeo aqui a gente fazendo as receitas, senão ele vai ficar gigantesco. Eu tô com uma colinha aqui, que são todos os brigadeiros que nós iremos fazer, né? Então, se a gente for gravar o passo a passo de todos que a gente for fazer, esse vídeo vai ficar, tipo, com mais de uma hora. E eu não quero que isso aconteça, né? Porque senão vai ficar muito cansativo. Eu ainda tô convencendo a minha mulher de criar um canal pra ela compartilhar as receitas. Então, se você curtiu essa ideia, se você quiser saber como que a gente faz essas receitas passo a passo, comenta aqui embaixo falando que você quer saber as receitas, pra gente saber, né, que vocês estão interessados pra gente gravar esses vídeos aí com os passo a passo pra vocês aprenderem. Mas, ó, eu vou mostrar agora todos os ingredientes e o que foi que a gente comprou lá na lojinha, tá bom? Vem aqui. Ó, a gente comprou bastante leite condensado, creme de leite, a gente comprou um chard também, coco ralado, barra de chocolate, ó, leitinho, Nesquik, a gente comprou essas bolinhas aqui também pra fazer, né, de confete, pra confeitar o brigadeiro. A gente comprou uns empeitinhos aqui também, ó, do dia dos namorados, pra gente tirar umas fotos, pra ficar bem, bem legal, sabe, ó. A gente comprou umas leitinhas também pra gente fazer com o chocolate. Sabe aquelas embaladinhas escrito love, escrito amor, de repente até dê pra escrever alguma outra coisa também. Aqui também tem um pratinho, ó, pra gente tirar umas fotos bem legais pra gente estar postando aí nas redes sociais pra gente fazer umas vendas, né, pra fazer venda de encomenda. Aí aqui tá os fotinhos, ó, das embalagens. E aqui atrás, pessoal, ó, olha isso aqui que legal. São umas caixinhas que a gente comprou também, ó, pra tá fazendo as embalagens, tá vendo, ó. Aqui vai os brigadeirinhos, ó. Aí aqui tem um monte de frase legal, tá vendo, ó. Se você não existisse, eu te inventaria. Tem várias frases muito legais aqui. Isso aqui vira uma caixinha. Vou com uma mão, só não vou conseguir fechar ela, mas depois eu mostro. Aqui também tem umas outras caixinhas, ó. Olha isso aqui que legal. Pra gente colocar os brigadeiros. Ó, pessoal, olha essa caixinha que coisa mais linda, ó. Aí aqui você abre ela, ó, como é que fica lá dentro. Ó, aqui vão seis brigadeiros. Aí tem várias outras caixinhas que a gente comprou bastante coisa. Tem pote de Nutella também, ó, pra fazer uns brigadeiros de leite ninho com Nutella. Que eu, na minha opinião, é o melhor que tem e o preferido também do pessoal. Tem doce de leite. Meu, a gente comprou aí, a gente fez um investimento alto, tá. Falando sobre o investimento aí, ao todo, passou de 300 reais. A gente investiu mesmo, a gente está metendo a cara. É um projeto aí que a gente está tirando do papel e está realmente aí pondo em ação. E, tipo assim, a gente está entregando mesmo o coração. A gente já criou o Instagram. Eu vou colocar também aqui, ó, o Instagram da nossa brigadeirinha pra vocês seguirem lá também. A gente está fazendo um movimento bem legal pra fazer bastante vendas aí no dia dos namorados. E, também, é muito legal também vocês aproveitarem sempre essas datas comemorativas, que é o dia dos namorados, dia das mães, dia das crianças. Todas essas datas pra gente que é empreendedor, que quer fazer uma renda extra, é excelente, pessoal. Dá pra fazer muito dinheiro, tá. Mas, então, é isso. Assim que a gente terminar de fazer os brigadeiros, eu vou mostrar como que ficou. E, depois, eu vou mostrar a parte que vocês mais gostam, que são as vendas, pessoal. Então, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, pessoal. Muito importante o like, pra gente saber se vocês estão gostando do vídeo. Pra gente continuar trazendo mais e mais vídeos. E, também, pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e transformar a vida de outras pessoas também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Já se inscreve no canal, se não for inscrito. E vamos ver como é que ficou isso aqui. Tá, tá.